Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e hoje galera eu vou estar ensinando a como vocês baixarem GTA Vice City aí no seu Android, beleza? Então é isso, vamos pro vídeo, bom, a gente vai estar precisando do IES File Explorer que é um gerenciador de arquivos e o link dele tá aqui na descrição A gente também vai estar precisando do aplicativo Mega aí pra estar baixando aí o nosso jogo e após isso vamos entrar no IES File Explorer né mano Vamos na primeira opção Armazenamento Interno, vamos na pasta Mega, Mega Downloads e aqui vai estar o ícone do jogo e a OBB do jogo E o que a gente vai fazer? Vamos apertar e segurar em cima da OBB do jogo, no caso desse arquivo em RAM Vamos ali embaixo na opção em mais, extrair para, vamos na opção do meio, endereço atual e vamos dar um ok E aí vai estar descompactando, beleza? E aí é só você estar esperando Então eu vou dar um corte no vídeo aqui pra estar instalando e quando terminar eu volto Beleza galera? Quando vocês terminarem vai surgir essa pasta, beleza? E o arquivo em RAM a gente já pode apagar pra não estar ocupando tanta memória aí no dispositivo Agora vamos apertar e segurar em cima da pasta Vamos ali embaixo na opção em mais, mover para, Android, OBB e vamos dar um ok Caso você não tenha a pasta OBB, você vai ali em cima no sinalzinho de mais e escreve OBB, dá um ok Entra dentro da pasta e dá um ok Agora vamos apertar no ícone do jogo, instalar e instalar Caso dê configurações bloqueadas, vocês vão em configurações, segurança e marque a opção fontes desconhecidas, beleza? E aí é dois, lembrando quando terminar aqui né mano, instalar eu vou estar entrando aí no jogo Após isso vamos estar apertando em concluído, vamos estar excluindo o ícone do jogo Vocês apertam e seguram em cima dele, vai na opção do meio em apagar e dá um ok Pronto, o jogo já está instalado e aí você já pode jogar, beleza? Então isso está aqui ó, calma aí, aqui ó, GTA, ah pronto, é VC, beleza? Já está aqui e você já pode estar entrando no jogo Então eu vou entrar aqui e quando eu entrar eu volto Beleza? Quando vocês entrarem Vamos estar abaixando aqui o volume, beleza? Para não estar atrapalhando Vamos estar apertando aqui na tela Ok, vamos estar apertando de novo, de novo E aqui vamos dar um Start Game Ou você pode estar vindo em Optimus e estar configurando, beleza? Caso o seu celular não seja muito zika, você vem aqui em Display E diminui isso daqui, tipo o Draw Distância, a Resolução e o Brilho ali em cima, beleza? E aqui o Visual Effects, você pode estar deixando o LOL, beleza? Ou Medium, ou White, ou Máximo Bom, é lógico, se eu deixar o meu aqui no máximo vai estar travando Eu acho, né mano? Mas então vamos estar deixando aqui do jeito que estava mesmo Aqui, Family Beater, beleza? Tá, aqui eu acho que eu não vou mexer muita coisa não Vamos lá Vamos estar apertando em Start Game, New Game E está começando um novo jogo Mano, esse jogo é muito zika, na moral, mano Vamos estar apertando aqui E vamos lá, vamos estar esperando o início Esse é o início do nosso jogo Vamos lá, vamos lá Aqui também tem, né mano Ali embaixo a fala dos personagens Se você quiser tirar isso, né mano Porque tipo que não vai servir pra nada, né? Porque está tudo em inglês Então você pode vir aqui Eu acho que é aqui E está tirando aqui, né mano? Eu acho que é ali E aqui, ó Eu vou estar mostrando um negócio pra vocês, ó Aqui é o meu estar rodando assim Com aquelas configurações Tá bom, né mano? Tá bom até Agora, se eu deixar no máximo Aqui você pode estar escolhendo a linguagem, beleza? Não tem tipo a linguagem boa aí Eu queria que pelo menos tivesse espanhol, né mano? Porque é mais fácil Ó, eu vou estar deixando tudo no máximo, mano Aqui eu vou deixar no máximo também E vai travar, beleza? É lógico Mas se o seu celular for bom, você deixa E aí, ó Lógico, tem que deixar tudo mais bonito Mas trava Agora, se a gente deixar tudo no médio, beleza? Vai ficar daquele jeito E agora tudo no zero Mas é bem zero mesmo Aí vai estar rodando muito bem Mas olha como vai ficar tipo que o jogo Aí você pode vir aqui e tá aumentando o brilho Pra não tá ficando tão ruim, né mano? Mesmo assim, ó Aí, ó É assim que vai ficar o jogo Vai estar rodando na maioria dos dispositivos assim Mas É... Eu acho aqui que também na maioria vai estar rodando aí Desse jeito aqui mesmo, beleza? É... É pra estar rodando assim O meu tá rodando de boa E aí é só você tá fazendo as suas missões Beleza? Mas bom, o vídeo é esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Compartilha pros seus amigos Bom jogo pra você Fique com Deus Falou Tchau 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 Tchau, tchau.